Bom pessoal, estou aqui no site do auxílio emergencial e também da Receita Federal. Eu vou tentar pegar um CPF de um colega meu que foi suspenso e eu vou ver como ele funciona. Então ele me passou o CPF dele e eu vou tentar acompanhar aqui. Então ele já foi cadastrado e já foi recusado. Então eu vou tentar acompanhar a solicitação aqui para ver o que é que diz aqui o auxílio. O sistema está indisponível, tem que estar mais tarde, mas geralmente não é isso que acontece. Esse CPF aqui nunca está certo. Ele está sempre, às vezes dá erro de digitação, às vezes dá CPF cancelado por não atender os requisitos que é exigido aqui pelo auxílio. Então vamos tentar de novo, continuar. Sistema indisponível, tento novamente mais tarde. Beleza, então vamos aqui no Receita Federal. Vamos regularizar o CPF aqui. Aqui na Receita Federal ela é uma página enorme, tem bastante coisa de tudo. Então olha só a quantidade de coisas que tem aqui. Então vamos na parte que nós queremos regularizar o CPF. Então desce tudo aqui e vamos clicar aqui para acessar o serviço. Aí tem essa página com bastante coisas de novo. Então vamos aqui regularizar o cadastro do CPF. Desce de novo aqui. Vamos descendo, deixa eu ver aqui. Comprovante de situação de cadastro, regularizar o cadastro. Aí você desce aqui, aqui em atendimento virtual. Aí aqui tem comprovante de situação de cadastro no CPF. Alterar o cadastro, pode alterar aqui, pode regularizar. No meu caso eu acho que não é alterar porque não tem nenhum erro. É regularizar mesmo. Então vamos aqui. Aí aparece um formulario aqui para você preencher. Tentar preencher tudo aqui. Tem que colocar tudo certinho. Repreende seus dados aqui como CPF, nome, data de nascimento, a cidade que você mora, título de eleitor, nome da mãe, RG e o endereço que você reside. Bom pessoal, depois de você ter colocado todos os dados aqui no seu cadastro, aqui na sua ficha. Aí você vai enviar para lá. Pedido de regularização. Houve um erro ao processar o pedido de regularização. Para solicitar regularização é necessário que o CPF esteja na situação cadastral suspensa. Então vou ficando por aqui pessoal. No meu caso foi este daqui. Parece que o CPF não está cancelado. Eu vou fazer o teste depois. Qualquer coisa eu faço um vídeo avisando para vocês que deu certo aqui. Mas não foi possível dessa vez. Por quê? Porque o CPF parece que não está cancelado. Aparece em várias situações no site que está cancelado. Que não foi aprovado devido a alguns erros e alguma coisa. Não sei se é erro de digitação, não sei se é erro do sistema, não sei. Você que fala que a pessoa não é qualificada para receber o auxílio. Então assim, não sei se é erro no CPF, não sei o que é. Então vou ficando por aqui. Trago mais novidades para você com relação a este caso aqui do CPF. Beleza? Valeu, muito obrigado. Se você gostou, se isso foi útil para você. Se você também está nessa situação. Deixa um comentário aqui embaixo para a gente saber como é que está a sua situação aqui. Beleza? Então amigo, nesse caso aqui, o CPF que ficou meio que suspenso. A hora parecia que estava cancelado. A hora parecia que estava irregular. A hora parecia que estava faltando alguma coisa. O que é que eu fiz? Eu fui fundo nessa história. E eu descobri algo aqui. Se você quiser saber, já acompanha o vídeo comigo. Já deixa o seu like que eu vou até o final. E vem até o final comigo porque eu vou te mostrar. Porque isso pode acontecer de várias maneiras. Pode acontecer que você colocou a cidade errada, o número errado, o bairro errado, o CPF errado, o RG errado, algum dígito errado que deu algum erro. Então vem comigo. Então nesse caso aqui, quando eu ia até lá no auxílio emergencial e colocava o CPF, aparecia CPF irregular. Aí aparecia vermelho. CPF não aparecia suspensa. Aparecia CPF irregular e você não está qualificado para receber o auxílio. Esse tipo de resposta, né? Vou colocando aqui o que ia acontecendo no decorrer do que eu ia entrando aqui nas páginas. O que acontece? Aí não tinha mais o que fazer no auxílio emergencial. Aí eu fui lá para a Receita Federal. Na Receita Federal eu fui tentar regularizar. Aí lá tem duas opções. Regularizar e alterar o CPF. Primeiro eu fui em regularizar. Como eu mostrei aqui no final do vídeo que não aconteceu nada. Aí aparece esse resultado que eu posso mostrar para você aqui. Que é o resultado que deu. O CPF, para você regularizar, o CPF teria que estar no estado suspenso. E na verdade ele não está suspenso. Alguma coisa aconteceu. O que é que eu fiz? Eu voltei lá de novo na página de alterar o CPF. Fui lá alterar, alterei alguns dados. Aí eu fui conferir que no RG está escrito uma cidade. E na página, talvez não fui eu que preenchi os dados. Então pode ser que tenha sido colocado errado. Fui ver que uma pessoa que colocou, ela realmente falou que colocou a cidade errada. Só esse detalhe aí da cidade errada. Eu falei, vou tentar fazer novamente. Aí fui lá na Receita Federal e fui alterar. Aí alterei com os números do RG, a cidade correta e tal. Beleza, alterou. Foi alterado com sucesso, como eu mostro para você aqui. Foto aqui, alterado com sucesso. O que é que eu fiz? Voltei de novo lá na auxílio emergencial e fui tentar me cadastrar novamente. Só que aí como eu já tinha cadastrado com o número, eu preciso de um outro número. Aquele número não vale mais, entendeu? Então você tem que se cadastrar com um número novo. Porque o sistema não aceita, como eu já mostro para você nessa foto aqui. O que é que acontece? Aí você precisa de um novo número para você alterar, para você receber o código pelo aquele novo número. Que é como se você está sendo uma pessoa nova, cadastrada. Pessoa que nunca se cadastrou. Aí eu voltei de novo para fazer o novo cadastro e alterei a cidade. Pronto, nesse caso, deu certo. Eu estou mostrando para você agora aqui. Tem até o vídeo que eu fiz no final. Criei uma poupança digital, porque a pessoa não tem conta. Eu também não ia colocar o nome de uma outra conta, no caso da conta, no caso da mãe dele. Falei, não. Ela decidiu que eu criasse uma poupança digital. E eu criei uma poupança digital. E pronto. Está ativado aqui. Pode olhar aqui. Então, se esse vídeo ajudou você em alguma coisa, deixe seu like, curta, comente, compartilhe. Vamos acompanhar esse vídeo até o final para saber o resultado. Está em análise agora, a partir de agora. E eu trago o final dessa história para você aí. Beleza? Então, vamos lá. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Assina o canal se você não for inscrito. E vamos ficar por dentro disso daqui. E vamos trazer cada detalhe, porque cada caso é um caso. E vamos receber esse dinheiro aí. O meu eu já recebi. Agora eu quero ajudar outras pessoas. Beleza, pessoal? É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 E aí